É o R.S. Manda a gente no seu quarto, num breu, debaixo do seu edredom. Não vai saber o que fazer, quando a pé de bater, o silêncio traz a minha voz. Não vai saber o que beber, se esse vinho não mata essa sede, se ele quer de nós. Não vai saber o que fazer, quando a pé de bater, o silêncio traz a minha voz. Não vai saber o que beber, se esse vinho não mata essa sede, se ele quer de nós. Amor, eu só quero o seu bem, se for embora agora vai ficar sem ninguém. Amor, eu quero o filho seu, eu não suporto a ideia de que nada valeu. Para pra ver o quanto a gente cresceu, e tudo que eu te dei de bom. Lembra da gente no seu quarto, num breu, debaixo do seu edredom. Não vai saber o que fazer, quando a pé de bater, o silêncio traz a minha voz. Não vai saber o que beber, se esse vinho não mata essa sede, se ele quer de nós. Não vai saber o que fazer, quando a pé de bater, o silêncio traz a minha voz. Não vai saber o que é beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de nós Rodolfo, gravações, gravando tudo Vamos que vamos RS Produções e Eventos É a primeira vez que a gente termina Mentira, é a décima quinta Ninguém aguenta mais Pegue suas coisas e vem morar aqui Vamos acabar com esse mimimi Eu não quero ser seu namorado mais Vamos ter uma vida de casados Coração tá machucado O amor desacreditado de nós Mas eu te amo, miséria Mas eu te amo, miséria Desculpa o palavrão Mas minha boca se teu beijo desespera Te amo, miséria Mas eu te amo, miséria Desculpa o palavrão Mas minha boca se teu beijo desespera É a primeira vez que a gente termina Mentira, é a décima quinta Ninguém aguenta mais Pegue suas coisas e vem morar aqui Vamos acabar com esse mimimi Eu não quero ser seu namorado mais Vamos ter uma vida de casados Coração tá machucado Coração tá machucado O amor desacreditado De nós Mas eu te amo, miséria Te amo, miséria Desculpa o palavrão Mas minha boca se teu beijo desespera Vamos tomar uma Vamos tomar uma Vamos tomar uma É o RS Atualizou Ô, menino tornado Show Boteco do RS E no meu coração só da você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida e já me dominou Nem que eu queira eu não consigo te esquecer, meu amor Se você não posso respirar É que eu te amo, tanto a minha vida te ama Eu sei que não vou conseguir Eu sei o que fazer e tem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ter Mas falta coragem Pra te falar DJ Dom A revelação do momento E no meu coração só da você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida e já me dominou Nem que eu queira eu não consigo te esquecer, meu amor Se você não posso respirar Se você não posso respirar É que eu te amo, tanto a minha vida te ama Eu sei que não vou conseguir Você e o que fazer e tem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ter Mas falta coragem Pra te falar O quanto amo você O quanto amo você Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo Pela décima vez E quando eu decido Que vou te esquecer Cê fala que me ama Só pra me prender Se você sentir Esse amor do tanto Que cê sabe fazer Se me der esse amor Do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu quero ir pra algo mais Cê fica milu Milu E me iludindo Se eu fico nu Fico nu Por caído Cê fica milu Oh milu DJ Dom A revelação do momento E eu fico nu Fico nu Fico nu Par caído Olha uma rocha Filho É o RS Se você sentisse Esse amor do tanto Que cê sabe fazer Se me der esse amor Do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Mas você vem e vai E eu quero ir pra algo mais Sem ficar milu Sem ficar milu Oh milu E me iludindo E eu fico nu E eu fico nu Fico nu Fico nu O perto do RS Tudo que eu queria agora Era estar além de um motel Dia subir pro mundo E na praça de montadas Na carrocinha do pastel Sem ninguém me julgar Meu relacionamento Tá tão complicado Você já tá dormindo Em cama separada Nós somos mais felizes Além desse quarto Logo vai dar a hora Da gente partir Canta aí vai Eu te amo tanto Tanto, tanto Mas não posso te assumir Pro mundo não Vou guardar Sem segredo Dentro do meu coração Eu te amo tanto Tanto, tanto Mas não posso te assumir Pro mundo não Vou guardar Sem segredo Dentro do meu coração DJ Dom A revelação do momento R&B Multimarcas Alô Rodrigo Tamo junto A bola de escada Vem Pernambuco E tudo que eu queria agora Era estar além de um motel Dia subir pro mundo E na praça de montadas Na carrocinha do pastel Sem ninguém me julgar Meu relacionamento Tá tão complicado Você já tá dormindo Em cama separada Não estamos mais felizes Além desse quarto Logo vai dar a hora Pra gente partir Canta meu povo Eu te amo tanto Tanto, tanto Mas não posso te assumir Pro mundo não Vou guardar Esse segredo Dentro do meu coração Eu te amo tanto Tanto, tanto Mas não posso te assumir Pro mundo não Vou guardar Esse segredo Dentro do meu coração Tô com o menino Olha o boteco, filho Olha o boteco do menino Olha o boteco do menino Ajuda eu aqui Me dê uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de dar aula naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago Ajuda eu aqui Me dê uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar E aí, já me senti assim É pressão, viu pai? Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de dar aula naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrago DJ Dom, a revelação do momento Eu me entreguei O meu amor doei Lutei até o fim Você me olhou Disse que era amor Eu acreditei E por nós dois amei Agora vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você me fez de bobo Dizem só um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua eu te dou Quando se brincou com o nosso amor Agora te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua eu te dou Quando se brincou com o nosso amor Agora te digo que acabou DJ Dom, a revelação do momento Agora eu vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você me fez de bobo Dizem só um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua eu te dou Quando se brincou com o nosso amor Agora te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua eu te dou Quando se brincou com o nosso amor Agora te digo que acabou É nóis!